Olá pessoas, tudo bom? Ó, agora nós temos curas Bem, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar isso aqui Porque eu já me lasquei duas vezes por causa disso aqui Né? Eu tenho duas formas pra voltar ao normal Então nós vamos atrás de quem? Labareda, vamos finalizar aquele miserável Que é o que tá faltando a gente fazer, né? Agora, agora creio eu que a gente consiga, né? Aí tem bastante cura Não é porque eu tenho item que é pra me ficar usando, né? Aí eu caguei no pau ali, né? Foi reclama Sem o cebinho vai ser treta Ó, já veio duas graminhas Meia lua, eu acho que é o que cura médio Não lembro É muito tipo de healing Pra parte do jogo que a gente tá Sem necessidade nenhuma Sem necessidade nenhuma Ele não precisava do cebinho, né? Mas o cebinho não vai ter, né? Pô, mano O cebinho é quebrado, hein? Pra esse bicho aqui Se eu tivesse jogando sem gravar Eu já tinha dado nenhum game nesse jogo aqui Porque aí eu já sabia os bagulho Eu já ia mais rápido Que os negócios Um Quisar uma só, otário? Vamo lá Eu tô preparando um vídeo E uns shorts, tá? Pro canal Que vocês vão gostar Vocês que gostam aí Tanto De Táticos Ogre Vamo lá Eu vou trazer conteúdo De Táticos Ogre Opa Não, não, não Ah Não tinha visto isso ali ainda Pelas caras Qual que é que a gente precisa? Precisa de uma Grande Acho que é forte Vem embora E essa Mosquiteira aí Vem me encher o saco Micro Micro Buxinho Cheio Ali Não aguento mais Fazer esse percurso aqui Tem que matar esse bicho agora Eu já não aguento mais Gente, se esse bicho pular Se não sei Você morre na hora Tá Está aqui As sanguessugas lá Eu tenho um bagulho Que dá mais dano ainda Do bicho lá Acho que o problema Foi que eu não consegui Chegar perto O suficiente para matar Se eu tivesse conseguido Vira Vira bicho E o bicho vem voando Full pistola Em cima de cima Eu queria trocar de equipamento Mas equipamento Parece Que é pior Do que os que eu tava Eu não entendo isso Faz falta aqui Um ferreiro Para melhorar os equipamentos Nesse jogo aqui Vamos lá Se eu não matar ele Eu vou na sanguessuga Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não vai reviver Isso aqui deve ser Alguma coisa Que tem Muito comum Tipo Deve ter um lugar Que dá para pegar Isso aí E eu que não sei Onde fica Cadê Aqui Não É Isso aqui Beleza Não tem nada Aqui que ajude Pesquice de almoçar Para nada É isso aqui Que a gente vai usar No outro Que eu acho Eu acho que não tem To cheat De novo É mais fácil Vamos lá A labared A labared A labared I did A labared A labared Vamos lá. E aí ele vai começar a ficar pro solo, irmão. Vamos lá. 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 Por exemplo, não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar, se é que dá, né, nesse jogo. Se não dá só pra invadir os outros encher o saco. Não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar, né? Não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar. Não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar. Não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar. Vai atrás da sanguessuga depois dessas tentativas. Nossa, véi! Que foi isso, mano? Não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar. Era pra correr e o boneco rolou. Não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar. Não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar. Não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar. Não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar. Não sei nem como é que chama o amiguinho pra ajudar. Está bem nesse canto aqui, porque eu não aguento mais Eu não aguento mais Tem que ser mais cauteloso A cura não é infinita Tem que ser muito mais cauteloso A cura não é infinita A cura não é infinita Acredito que eu precise usar isso aqui Por causa de De ficar preso num cantinho de gramada Dá pra me usar pra pegar as almas de volta Lá da labareda Nem pensei nisso Moscou ou tomou Ô bosta Morre não Agora morreu Praga Morre não Morre não E aí 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 Seja mais fácil de descer até o boy lá Adoraria saber Só soltei um segundo depois que o bicho bateu E aí Fazer que tem uns goblins mortos ali Nossa Calma Bem aqui a gente já sabe que é só estocar Nossa pior que aqui demora muito pra chegar no boy A veia malandra Nossa E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não, o analógico puxou para a esquerda, cara, puta merda, o analógico puxou para a esquerda sozinho, cara, oh merda. O ruim é que é muito bicho aqui, cara, até chegar lá embaixo demora. O Goblin morre e cai, que nem bosta no chão. Ah, não, está difícil de acertar esse golpe, hein, filho. Espátidos, espátidos, espátidos. O GG morrido? Esses goblins ai vei Esses goblins ai vei Que tal você virar pro outro lado? Hummm Tentos Tentos Cuidado Ah! Ah! Shazam-me! que você foi a perda? Opa! Oxi, dropou um item Pé de pedra medula Opa! 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 Tá tudo! Tá tudo! Tá tudo! Tá tudo! E aí Isso é isso aqui, né? Acho que eu vou matar dois e um golpe só Ai! Eu vou só recuperar minhas almas aqui E a gente continua no próximo episódio Falou, valeu, até mais Fui!